Olá, eu sou Marco Luciano, cantador dos quatro cantos, e vou comentar aqui um fato muito triste que aconteceu na abertura do São João de Campila Grande. O nosso querido Flávio José, um artista super importante para o Brasil, para o Nordeste, para a Paraíba, que é a sua terra, já que ele é de Monteiro, teve uma hora do seu show retirada para que Gustavo Lima, um artista milhado, que não tem nada a ver com festas juninas, pudesse antecipar o horário do seu show na abertura do São João em Campila Grande. Flávio José é uma pessoa muito querida, tem um trabalho maravilhoso de continuação da obra de Luiz Gonzaga, por isso é que nós o respeitamos tanto. Mas o que está acontecendo com as festas juninas do Nordeste é um descalabro, porque a cada ano acontecem coisas piores. A gente já viu o São João de Caruaru sem joias de altinho, que é um artista importantíssimo para Caruaru, inclusive fez o hino do São João de lá. Fora as inúmeras cidades, onde os artistas locais estão sendo preteridos na hora da grande festa regional que é o São João. Então, chegou em Flávio José, esse ano tiraram uma hora da apresentação dele. O futuro, quem sabe, não se contrata com Flávio José. E aí vem uma sequência, por isso eu acho que nós temos que nos unir. De Flávio José ao artista mais simples, aquele sanconeiro mais simples, lá da ponta de rua, nós temos que estar unidos para impedir que a maior festa brasileira, que é a festa junina do Nordeste e que também é do Brasil, não acabe dessa maneira. Não acabe pela invasão de artistas que não tem nada a ver com as festas juninas nordestinas, como Gustavo Lima, por exemplo. E aí Tchau, tchau.